Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Então vamo lá vocês dois mesmo Já chamei a Samu Então vamo vocês dois que depois o editor se vira né Vamo lá fequeia E feia não Por que não dizer fucô? Por que não dizer fóquio? Ihhh baixou o nível Então foi gravando Sentiu? Não 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 larga 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 solta solta Não meu amor Essa fé cínica ai diminui Você pediu, não pediu fé, vontade, verdade Pera ai calma Tá demais, menos Fale comigo, menos Pronto, vamo gravar de novo Menos verdade, vamo lá é cinema Vamo lá Som foi, câmera foi Gravando Ô meu filho deixa pra propaganda de cerveja Tá não gasta não Relaxe mãe vai sobrar uma bocada ainda Corta Ah não, não vai dar certo isso não Você pediu menos Calma pera ai, não vai dar certo você não Entendeu? Vou tirar você Mas acabou a toa, você vai fazer com quem? Ela vai fazer, ela vai fazer sozinha meu amor Fequeia Fequeia, vamo lá O editor também fequeia Defecou foi tudo Oxi A brevetura de Oxiente Ox أَش 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 sh GENTE Fala diretor Obrigado, boa tarde a todos vocês Prazer imenso estar com você aqui Essa trilha maravilhosa, jornalista Queria também salutar a presença Antes de começar do nosso investidor, financiador Gaspar Brócolis Brócolis, vamos passar de palmas para o Gaspar Brócolis Maravilhoso O cara que acredita na arte nacional E esse presidente não vê o cara desse Quero dizer a vocês o seguinte Passei agora por um processo muito difícil Emocional, psicologicamente, tá ligado? Então acabei de vir da chapada Pra me curar E conto com a experiência de vocês Porque o conflito nada mais é do que A mente cobrando um sentimento, sacou? Então assim, é isso que eu quero trazer Esse sentimento pra esse filme Sentimento pra essa obra audiovisual Eu não me importo com porra nenhuma De Candango, Quiquito A gente, você sabe? Eu não quero urso de prato Eu quero o urso de ouro Porque vocês são os melhores Certo? Uma adendo assim, mas assim, em relação a nós Assim, porque eu tô finalizando a matéria E assim, não tô entendendo muito bem Do que que se trata o filme Porque eu fiz uma cena meio picante Assim, acabei entrando no elenco Porque além de jornalista e quase fisioterapeuta Estudei um pouco de teatro Tenho DRT, estudei música Toco piano, toco violão, violino Várias outras... Aham Enfim E assim, eu não tô conseguindo entender Do que que se trata o filme? Não entendo É uma comédia família E por que não dizer musical? Não, é pornô Eu não comi você, rapaz É pornô Foi o meu Pornô não Erótico Isso aqui é um romance Não, brócolis É uma novela Gente, isso não era um comercial? Pessoal, pra que essa briga de egg? Porque se o ego cai, bate no chão Estala, quebra o ovo Não dá pra fazer omelete Quando vai fazer omelete Bota casca Aí é dor de barriga Vai para o hospital sem calça Não dá uns cumbos Não dá pra falar aqui um pouco Para aí É porque é o seguinte, velho Me chamaram aqui Eu tenho uma queixa Me chamaram aqui pra três coisas Dizendo que ia ficar famoso Que ia ter mulher E que ia ficar rico Olha O dinheiro que estão me dando É só do transporte Domingo é meia Não está chovendo Pô, mas no Facebook Você está mencionando um homem É, essa é sua vida É seu destino, cabeça Vai na parte Não é mulher, velho Mulher daqui não está me dando nem bolacha Relaxa, cabeça Relaxa, tá vindo aí Os travestis da figuração Da última novela da Globo E você está nas cotas Eu? Eu sou uma queixa também Eu quero saber Porque eu só faço com adjuvante E ela só faz protagonista Rapaz, olha esse homem Helena, estudou francês Na França de Paris Sim, meu amor Mas eu sou de Parripe Cara, nós do morro Rapaz, segure a onda Que Lázaro Ramos Também veio do subúrbio E está ganhando o maior cachê da Globo Sim E você, Paulinha? Eu? Eu estou achando isso aqui Todo mundo esquisito Esse ambiente, tá? É porque assim Era para ser um ambiente família E eu não estou entendendo Porque tem uma produtora, entendeu? Que está querendo comer todo mundo Vive aí fazendo teste do sofá Oh, meu amor Oh, meu amor Foram só dois Dois, tá Ou três Ou quatro É, não era eu? Não era eu Não era só a banda? Não era só comigo? Aí, aí, aí Se um burro ninguém me dá E você vai babar a porra toda a cabeça Fique na sua Galera, é o seguinte Eu estou ligado Que é muito difícil Trabalhar mesmo Os conflitos de vocês São básicos Conflitos pessoal De atores pertinentes Certo? Eu trabalhei como assistente No ensaio sobre açougueira Tá ligado? Não quero falar o nome do diretor Porque é um cara grosso Não é como eu Assim, humilde Certo? E aí, lá era o pau pegado A galera Tá pensando o quê? Tinha uma atriz baiana lá Que fazia um cara de macumba Pra qualquer um que chegasse Certo? Era a gente dando tapa em gente Era viado comendo técnico Técnico comendo viado E pedindo pra ir embora Certo? Eu queria muito, muito Que vocês, assim Internalizasse Respeitasse Acelebrasse esse ritual Por isso Eu vou abrir agora Pra fazer as considerações finais E dizer assim Que eu vou é baco Diretor, eu tenho uma queixa a fazer Obrigada, cabeça Eu estou muito incomodada Com os atores que gravam comigo Porque eles têm muita fé cênica Ficam me bolinando Durante a gravação E eu sou atriz Renomada de comercial Eu respeito você Mas eu vi você Inauguração de Porto de Saúde Duas vezes Dando mama de menino diferente E ninguém tá respeitando O meu roteiro, diretor Um roteiro visionário desse Porra, desgraça, cabeça Pra quem chamou o bem-vindo Siqueira, mãe? Peraí, deixa eu falar um negócio aqui Vai lá, brócolis É o seguinte Infelizmente Não vai dar pra finalizar esse filme Oi? O orçamento estourou Eu paguei uma fortuna Pra essa ingraça Fazer Wolf Maia E a banca tá quebrando Negócio de internet Internet, internet Ah, cabeça Fique tranquilo Que a nossa obra é obra aberta É obra moderna E o nosso T-end É no pau Só um adendo Assim, oi, gente Tudo bom? Assim, eu queria muito Saber assim Uma pergunta que não quer calar Rapaz, eu nem sabe o brilho de Cuba É... Fale Quando é que eu vou me ver na Thailona E quando é que a gente vai estrear no cinema? É, eu dei um adendo Pois é, cabeça Cinema é coisa do passado Coisa do passado O mundo é toque-esquim Toque-esquim É digital, tá ligado? Nós vamos... É pra internet, cabeça! Oi! Acordar De manhã cedo para gravar Com a mais um Com a mais um De manhã Ninguém consegue improvisar Só mais um Só mais um Não tem mais letra lá Vamos improvisar Xalalalala 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 Um, dois, três, quatro Somos a mais um Não é pra qualquer um Atores renomados Com DRPs cobrados Alguns falsificados Do cinema enlatado Que nunca vai ganhar Que nunca vai ganhar Com Guiquito em Gramado Vamos voltar pro refrão Com a mais um Com a mais um Com a mais um Com a mais um O que é que há! O que é que o mundo é É fácil Existe